As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje nós iremos analisar o texto A Promessa de Jesus, do livro Jesus Ainda e Sempre, do Espírito Servilho Marrone, na psicografia de Clayton Levy. Antes de darmos início a nossa análise de hoje, vamos falar um pouquinho do Espírito Servilho Marrone. Servilho Marrone foi um dos fundadores do Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas. Ele ministrava aulas de Evangelho aos jovens da mocidade espírita daquela instituição. Também se dedicava ao trabalho de passes nas casas de pessoas enfermas. Ao lado de Gustavo Marcondes, ajudou a consolidar as bases doutrinárias e as obras assistenciais do Centro Espírita. Sustentava a família trabalhando como joalheiro. Alto, esguio, voz grave, compunha uma figura simpática e inconfundível. Era, porém, nas aulas de Evangelho para os jovens que ele mais se destacava, interpretando com peculiar didatismo as passagens da Boa Nova. Servilho nasceu em Campinas, a 26 de abril de 1912, e desencarnou em 4 de janeiro de 1955, na mesma cidade, num acidente de trânsito. Como espírito desencarnado, mantém as vinculações com a instituição que ajudou a fundar, demonstrando o mesmo carinho e simpatia para com os companheiros que seguem no trabalho. Vamos agora, então, iniciar a nossa análise. Reunido com os discípulos no cenáculo, ele começou a falar em tom de despedida. Para onde, afinal, iria o mestre querido? A expectativa por uma partida indesejada os lança em profundas emoções. A nostalgia toma-lhes o coração. Cenas inesquecíveis passam a desfilar pela tela da memória. As pregações em Cafarnaum, os diálogos cheios de luz às margens do Genezaré, as andanças pela Galiléia, sofredores reerguidos pelo simples olhar do Rabi, perturbados que recobravam o equilíbrio ante a ação fraterna e amorosa do mestre, enfermos que retomavam as atividades após serem abençoados. Num átimo, tudo volta às suas lembranças e a tristeza ataca-lhes o coração. Percebendo, porém, os pensamentos que desassomavam a mente, Jesus mais uma vez vem em seu socorro. Não vos deixarei órfãos, garante, para em seguida infundir-lhes ânimo. Rugarei ao Pai que vos envie o Consolador, que permanecerá convosco para sempre. O amigo espiritual aqui nos fala do momento exato em que, na última ceia, no cenáculo, Jesus começa a falar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, em tom de despedida. E eles, sem entender muito bem o que estava acontecendo, começam a se perguntar, para onde iria o seu mestre querido? E, imediatamente, pensando na possibilidade de se afastarem do mestre, já que ele estava parecendo que se despedia deles, começam a lembrar de todos os momentos que haviam passado juntos. As pregações no lago de Genezaré, as curas, todas as situações que haviam vivido ao lado de Jesus. E, então, Jesus, com a sua enorme perspicácia, nota que eles estavam apreensivos. E, objetivando acalmar-lhes, lhes diz que não os deixará órfãos e que reguará o Pai, que lhes envia um Consolador. Esse Consolador que irá permanecer com todos eles para sempre. Silvia, para todos nós que aqui iniciamos essa jornada nas reflexões desse livro Jesus Ainda e Sempre, do Espírito Servilio Marrone, através da psicografia do nosso irmão Cleiton Levi de Campinas, é uma grande satisfação. Ele, que é da mesma escola, Cleiton, da nossa querida Terezinha de Oliveira, que esteve conosco aqui alguns anos atrás, essa companheira lá do Centro Espírita, Allan Kardec, como você bem relatou aqui, é da mesma companhia, mesmo grupo, daquele nosso querido irmão que psicografou aquela obra, aconteceu na Casa Espírita, o nosso irmão Emmanuel Cristiano. Então, para todos nós, fica realmente uma grande satisfação. O que nós temos para acrescentar em relação a esse início de texto que tem o nome A Promessa de Jesus? Aquela semana, a última semana do Mestre encarnado aqui na Terra, foi uma semana realmente bastante difícil. Se nós acompanharmos os Evangelhos, nós vamos observar que começa, né, na entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele pede aqueles seus dois discípulos que vão buscar a jumentinha, né, e um jumento, lá naquela cidade, né, dos figos, a Befagé, e começa, né, com aquela adoração toda no domingo. Segunda-feira, ele expulsa os vendilhões do templo e debate com os fariseus também, ainda lá no templo, né, e à noite ele volta para a Betânia. Na terça-feira, Jesus, novamente em Jerusalém, ele observa, juntamente com os discípulos, aquela passagem, né, que ele comenta da figueira que secou, né, e ele debate também ali com os saduceus, né, sobre o óbulo da viúva, né, faz aquele comentário. E, realmente, é uma semana muito intensa. Na quarta-feira, ele permanece na Betânia, em Betânia, e na quinta-feira, de quarta para quinta, é que ele vai verificar aquela unção com Maria, né, em que, na realidade, ela apresenta aquele perfume de nardo, né, lavando os pés do Mestre Amado. Na quinta-feira, né, provavelmente à tarde, ele retorna para Jerusalém, e é onde ocorre essa reunião, que o nosso benfeitor comenta, e que ele fala para os seus discípulos, e ali já nomeando apóstolos, que não os abandonaria, estaria com eles, sempre, né, até a consumação dos tempos. Então, realmente, uma semana bastante produtiva, e de tamanha importância para todos nós que somos cristãos. Vamos continuar. As palavras de Jesus encheram de expectativas o coração dos discípulos. Afinal, que seria aquele consolador que o Mestre prometia para a humanidade? Não teria o Cristo esgotado os ensinos acerca do Evangelho? Que outras verdades haveriam de ser reveladas? E por que ele não as apresentava naquele momento? Jesus não detalhou o enunciado. Explicou apenas que o consolador prometido haveria de relembrar todos os seus ensinos e acrescentar outras revelações. A sociedade daquele tempo, disse o Mestre, não estava pronta para suportar novos conceitos acerca do Espírito. A promessa de Jesus despertou a curiosidade dos discípulos. O que seria aquele consolador que o Mestre prometia? será que ele não havia dito ainda tudo o que tinha que dizer para as pessoas, para a humanidade, para eles? Quem era esse consolador? O que ele iria fazer? O que ele iria dizer? Jesus, de fato, não havia dado maiores detalhes sobre o consolador, mas ele explicou. Explicou apenas que o consolador prometido iria relembrar tudo o que ele havia ensinado e ensinar também novas coisas. Jesus explicou que naquela época, naquele tempo, a sociedade ainda não estava pronta para receber outros esclarecimentos, outros conceitos novos acerca do Espírito. É bem interessante, Silva, essa colocação do Mestre Amado quando ele afirma para os discípulos que rogaria ao Pai para que enviasse o consolador prometido para eles relembrar tudo aquilo que ele havia lhes ensinado e lhes ensinar outras coisas que ele ainda não poderia comentar. Ou seja, Jesus tinha pleno conhecimento que aquela sua obra iniciada ela precisava ser acabada. Mas, como nós sabemos que a natureza não dá saltos, há necessidade do amadurecimento do ser humano, da humanidade, para que ela possa receber as informações do plano espiritual no momento certo. Então, aqui que nos cabe nessa revelação de Jesus, informações valiosíssimas nesse encontro, nesse último encontro que ele tem naquela ceia, que ficou conhecida como o quadro da Santa Ceia, para aqueles discípulos que estavam ali todos, todos, no mesmo sentido de entender o que o Mestre Amado queria comentar a respeito desse consolador prometido. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto A Promessa de Jesus do livro Jesus Ainda e Sempre do Espírito Servilho Marrone na psicografia de Clayton Levy. Vamos agora, então, prosseguir com nossa análise. Tudo passou e após a partida do Mestre, a vida retomou seu curso. Grandes lutas vieram, difíceis e abençoadas. Os sacrifícios são inevitáveis, as perseguições são muitas. A promessa cerca de um consolador, porém, ficara para sempre gravada na mente deles. Não foi uma promessa vã. Passaram-se os anos e no curso do tempo o homem aprimorou-se no intelecto. A ciência, a filosofia e as artes avançaram, revelando o cosmo e as leis que o governam. A religião, porém, caminhou lentamente e conforme Jesus havia previsto, muitos de seus ensinos foram esquecidos ou adulterados. Os interesses humanos em muitas ocasiões se sobrepuseram à essência do Evangelho. de fato, os discípulos estavam corretos quando perceberam nas palavras do Mestre uma sensação de despedida. Efetivamente, naquela mesma semana, o drama do Calvário teve lugar. Após a desencarnação de Jesus, grandes lutas aconteceram. Sacrifícios, perseguições, mortes. mas a promessa do Consolador que Jesus havia dito que pediria ao Pai que lhes enviasse não saía de suas mentes. Eles sabiam que não era uma promessa vã. E os anos foram passando, os séculos foram correndo e como Jesus havia predito, a sua palavra, os seus ensinamentos foram sendo esquecidos e adulterados pelos homens. Os interesses humanos em muitas ocasiões se sobrepuseram à essência da mensagem do Cristo, à essência do Evangelho. Era necessário efetivamente que algo acontecesse para relembrar a humanidade às palavras do Mestre Jesus. Na Santa Ceia, como fica conhecida essa última reunião, nós temos conhecimento que a Igreja de Roma celebra a Eucaristia. Eucaristia, que é uma palavra grega que significa reconhecimento. E é simbolizado quando Jesus faz o gesto oferecendo o pão, que é o seu corpo, e o vinho, que é o seu sangue. notadamente no sentido material. Mas, a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, este, o seu verdadeiro ensino de amor e sabedoria, deve, no nosso entendimento, ser a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio, através dos nossos caminhos pela vida. Talvez seja esse entendimento que nós temos que refletir e colocar em prática naquilo que o Mestre Amado nos pede. Para que nós entendamos que todos, todos nós temos um futuro maravilhoso se obedecermos as suas orientações, se nós divulgarmos as suas boas notícias, que é esse Evangelho de luz e de amor e acima de tudo que nós possamos vivenciá-la para que nós ao dividir com os nossos irmãos possamos colocar em prática aquele segundo mandamento, a sua segunda orientação que ele nos pede, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos continuar então. O tempo passa, a humanidade avança e apesar dos enganos cometidos, surge o momento de cumprir-se a promessa. O século XIX oferece novas luzes à humanidade a fim de que a razão desabroche na mente das criaturas. Preparada do ponto de vista intelectual, a sociedade está pronta para receber o Consolador. Foram necessários dezenove séculos para que a humanidade construísse a base intelectual capaz de suportar as novas revelações prometidas por Jesus. E elas chegaram, confirmando a promessa do Cristo através do Espiritismo que na segunda metade do século XIX descortinou novos horizontes à humanidade. Ele chega embalado nas vozes da falange da verdade. Rememora a ética cristã e revela o mundo espiritual em toda sua intensidade. A morte já não existe. O progresso é o caminho para todos. As dores são transitórias e o amor vence sempre. Desde então, o homem dispõe de todos os recursos e informações, conceitos e orientações capazes de lhe garantir a rota segura rumo à elevação. Muito tempo se passa entre a promessa de Jesus e o advento do Consolador prometido. Na verdade, 19 séculos. Exatamente no século XIX, o chamado século das luzes, é que a humanidade finalmente se encontra em condições de receber o Consolador prometido. Ela agora tem capacidade de entender aquilo que Jesus na época não pôde dizer. E efetivamente o Consolador prometido se manifesta em diversos pontos do globo. São os Espíritos do Senhor, as virtudes dos céus, que por toda a parte rememoram a ética cristã e as verdades do Cristo de Deus. Eles nos revelam que a morte não existe, que o progresso é o destino de todos nós. Todos nós estamos fadados à plenitude. As dores pelas quais passamos são transitórias e o amor de Deus o amor que deve unir toda a humanidade será um grande vencedor. Sem sombra de dúvida, Silvio. A lei que Jesus nos ensinou é a lei do amor. A lei que nos possibilita todos nós nos nivelarmos como irmãos que somos, seus irmãos, irmãos menores, para que nós possamos, através das suas palavras, através das suas orientações, todos nós galgarmos essa nossa elevação moral que nos possibilitará a nossa elevação espiritual. E através desse consolador prometido que é extremamente esclarecedor e que nos conforta sempre, nós teremos a chance de buscarmos sempre entender o outro para que nós possamos nos afinizar. Tal é a lei de progresso. Vamos agora então à conclusão da nossa análise de hoje. O espiritismo, ao contrário do que muitos imaginam, não é uma doutrina de fenômenos. Antes, parte do estudo sobre estes para chegar à conclusão de ordem moral. Dá-lhes a diretriz ética, conduzindo-os para a consolação e o esclarecimento sem se perder na fantasia e no fanatismo. Recordos e ensinos de Jesus na essência, orientando o comportamento humano na direção do bem, o único caminho capaz de levá-lo ao progresso. É, portanto, uma doutrina consoladora que afasta os receios e incentiva a perseverança. Voltando nossa atenção para a promessa de Jesus há quase dois mil anos, somos levados a concluir que o Mestre, como sempre, cumpriu a sua parte. Resta a nós, seus seguidores, cumprirmos a nossa, reformando nosso interior e vivenciando o seu Evangelho. Sob as orientações do Consolador prometido pelo Cristo, nos encontramos hoje reunidos pelos ideais apresentados na codificação espírita. Saibamos compreendê-los e senti-los a fim de auxiliarmos a sociedade sofredora. Anulemos divergências com o diálogo fraterno e franco e sigamos para a frente, amando e servindo, porque Jesus está conosco, resta a nós continuarmos com ele. Lindíssima essa conclusão do Espírito Servilho Marrone, quando ele faz uma síntese do que é a doutrina espírita e como a doutrina espírita se encaixa no conceito de Consolador, do Consolador prometido por Jesus. E é muito bonito também quando ele diz que Jesus, nosso querido e amado Mestre, cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua promessa de mandar um Consolador que iria ficar conosco para sempre, que é a doutrina espírita e nos exorta a que, assim como o Mestre cumpriu a sua parte para conosco, cumpriu a sua promessa, que nós também devemos nos esforçar para cumprir a nossa promessa para com Cristo e efetivamente viver, viver em plenitude o seu Evangelho de amor e luz. As orientações apresentadas por Jesus, elas não estavam completas, elas foram iniciadas com o Mestre. Precisava-se de um entendimento, precisava-se de uma chave para a compreensão desses ensinamentos. Todas as informações que muitas vezes o Mestre amado as proferiu através das parábolas, muitos não entenderam até o surgimento do Consolador Prometido. Esse Consolador Prometido que nos traz a consolação necessária para nós vivenciarmos as vicissitudes do dia a dia, as dificuldades que enfrentamos, as tempestades, os temporais pelos quais a humanidade sempre passa, mas que todos nós sabemos que lá na frente encontraremos um Sol maravilhoso, um local onde Jesus chamava e nos convidava o Reino de Deus, o Reino dos Céus. E esse Reino de Deus, o Reino dos Céus, tão apregoado pelo meigo Rabi da Galileia, ele não só necessita-se estar lá no mundo espiritual para vivenciá-lo, mas a partir do momento que nós nos orientarmos pelos seus ensinamentos, aqui na Terra, nós já poderemos encontrar através de tudo aquilo que nós estivermos vivendo. O perdão, a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo. são conceitos valiosíssimos que nos darão já o início aqui do plano material para que nós possamos desfrutar dessas benesses, desse convite dos céus, como nos dizem os benfeitores do plano espiritual superior e o nosso Mestre Amado, para estarmos mais juntos com ele e com todos os nossos abnegados trabalhadores do bem. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25min, e também às quartas-feiras, às 17h30min, também pelo Youtube e pelo Facebook na página Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633, lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.